A gente fala agora de oportunidade, gente. Atenção para quem está buscando se qualificar profissionalmente. Se você, às vezes, não tem condições de pagar cursos, a Secretaria de Assistência Social está com vários cursos abertos, cursos de qualificação profissional. O repórter Sidney Cardoso, ele tem as informações. Esses cursos acontecem aqui no Núcleo de Estudo e Capacitação da Assistência Social e é uma ótima oportunidade para as pessoas que querem se qualificar e ter uma profissão aqui em Três Lagoas. E para dar mais detalhes sobre esse curso, eu estou aqui com o Edmilson Cardoso, que é Coordenador de Planejamento das Ações Sociais. Edmilson, quais cursos são esses que estão sendo ofertados? Olá a todos e todas. Para nós é um prazer estar falando aqui um pouco dos cursos que acontecem aqui no Núcleo de Estudos e Capacitação da Assistência Social. Nesse momento, nós estamos rodando os cursos na área do embelezamento. Aqui nós trabalhamos com quatro cursos, que são o Sobrancelha, o curso de Manicure e Pedicure, o curso de Corte, Cabelo e Escova e o curso de Barbearia. São essas quatro modalidades que estão abertas as inscrições para a população no município de Três Lagoas. Vim procurar os crás de referência, vim aqui no Núcleo para conhecer e está fazendo um curso para capacitação e está adentrando no mercado de trabalho. Esses cursos que a gente abre são cursos rápidos, cursos de 40 horas e cursos de 60 horas. Durabilidade, manicure e pedicure em torno de 60 horas, corte, cabelo, escova 60 horas e barbearia em torno de 60 horas. Sobrancelha, 40 horas, então são cursos rápidos que a pessoa pode estar aí movimentando uma renda financeira na sua própria casa, na sua própria residência, para fazer um movimento de dinheiro que entra no dinheiro rápido. Onde acontecem esses cursos? Esses cursos acontecem aqui no, como a gente chama, que é o NECAS, que é o Núcleo de Educação e Capacitação da Secretaria Municipal de Assistência Social do nosso município. O público-alvo, quem pode participar desses cursos? Olha, o nosso público-alvo, geralmente, são as pessoas cadastradas, que a gente chama aqui, o Cádio Único, cadastradas nos CRAS. No nosso município, a gente tem seis CRAS de referência. O CRAS Interlagos, o CRAS Amélia, o CRAS Ana Maria, o CRAS Routifilgueira, o CRAS São João e o CRAS Vila Piloto. Então, são seis CRAS que as pessoas podem estar indo lá, deixar a sua intenção de curso, que as meninas vão dar as orientações para fazer a pré-inscrição e depois vem aqui para o NECAS, que é no Núcleo de Capacitação, onde acontecem os cursos. Então, essa é a rotatividade que a gente fala, que as pessoas podem estar procurando a informação em um desses sete lugares. Porque são cursos que acontecem durante todo o ano, e aí agora está encerrando uma turma e já se inicia o período da inscrição para as próximas turmas. Qual é o período de inscrição aí? É, geralmente a gente começa no mês de fevereiro, né, a primeira turma, e encerra em dezembro. Então, a nossa turma baseia, por exemplo, eu terminei um curso hoje, geralmente eu tenho uma semana já para começar o próximo. Por quê? No CRAS já existe uma lista de espera, e lá também a pessoa deixa a sua intenção de fazer algum desses cursos. E aí as meninas, né, nossas meninas, os CRAS, entram em contato com esses nossos usuários da Política de Assistência Social para que ele venha fazer esses cursos no nosso núcleo de capacitação. Então, quem pretende participar, como é que faz para se inscrever? É, por exemplo, os cursos despertino, a pessoa tem que ter no mínimo 16 anos, né, e procurar um CRAS para fazer a sua pré-matrícula, tá? Então, e assim, os cursos noturnos tem que ter acima de 18 anos. Então, é só procurar um CRAS de referência ou vir aqui no NECAS, aqui no nosso área parecida. Perfeito. Então, senhor de ministro, fica aí o convite para quem quer participar desses cursos. Isso. A gente convida aí a população do município de Três Lagoas, né, para estar procurando um desses sete lugares, ou a própria Secretaria de Assistência Social ali na Bairro da Lagoa, para que obtenha mais informações e venham se capacitar, né, porque o curso é aberto, é totalmente gratuito, tá? Nós temos aqui os nossos instrutores que começam as aulas, geralmente, no período da tarde, às 13, vai até às 16, no período noturno, vai das 18h30 às 21h, tá? Então, a gente chama aí a população para que venha fazer os cursos aqui conosco na área de embelezamento. Certo, senhor de ministro, obrigado pelas informações. Estão reforçando que os cursos são gratuitos e podem ser feitos as inscrições aí nos CRAS aqui de Três Lagoas. Uma ótima oportunidade aí para se qualificar profissionalmente. Eu volto com vocês aos estúdios.